Música Facilitar o diálogo entre o governo e a sociedade civil. Foi lançado hoje o portal Dialoga Brasil, um espaço online para que os cidadãos enviem propostas e ajudem a melhorar as políticas públicas. É possível até participar de bate-papos ao vivo com os ministros. A ideia do Dialoga Brasil é incentivar a participação da sociedade nas ações do governo. O cidadão pode enviar sugestões sobre como melhorar programas em áreas como saúde e educação, por exemplo. O novo canal de comunicação foi apresentado pelo ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nós queremos ampliar os espaços de participação e de diálogo. Nós queremos que todo cidadão brasileiro, do menor ao maior município do nosso país, toda cidadã brasileira do campo ou da cidade, da floresta ou da caatinga, de todas as idades, possa ter um canal direto de participação com o nosso governo, com o governo federal. O portal entra no ar com quatro temas para que a população possa fazer propostas de melhorias das políticas públicas. Estão localizados no lado esquerdo da tela e são saúde, segurança pública, educação e redução da pobreza. Basta clicar em um dos temas e escolher uma das ações para participar. Por exemplo, na sessão saúde, o cidadão pode escolher o programa Mais Médicos. É possível encontrar todas as informações sobre o programa, enviar sugestões e ainda se inscrever para um bate-papo virtual com os ministros. O Dialoga Brasil vai apresentar ao todo 14 temas e 80 políticas públicas prioritárias para que a população apresente sugestões de melhorias. Em novembro, o governo federal começa a responder às três propostas mais apoiadas em cada programa. O governo precisa que vocês participem. O governo precisa discutir comentários, observações, críticas, sugestões e propostas sobre todos os assuntos. Nós tentamos organizar. Por que nós tentamos organizar? Porque sabemos que o debate, quando parte de um conhecimento comum, compartilhado entre todos, ele é de melhor qualidade. Obviamente, a gente espera, a gente vai lutar para isso, para que esse processo, essa plataforma Dialoga Brasil, crie vínculos e crie, nas suas sugestões, crie caminhos, novos caminhos, melhores caminhos, caminhos aperfeiçoados. Durante o evento de apresentação do Dialoga Brasil, o público pôde enviar as propostas e perguntas para os ministros. Uma delas foi a Aldenora, que falou sobre a inserção no mercado de trabalho dos beneficiários do Bolsa Família. Existe um mito de que os usuários do Bolsa Família, que recebem o que são beneficiários desse programa, não querem trabalhar. Mas esses usuários estão precisando de oportunidade de trabalho. O portal tem também um espaço para um bate-papo virtual com os ministros. O primeiro será com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, marcado para o dia 6 de agosto. O Dialoga Brasil, ele cai como uma luva e é um estímulo para que todos os brasileiros e brasileiras que não puderam participar das conferências, que não estarão em Brasília em dezembro, possam participar e ajudar a definir os rumos da saúde para os próximos quatro anos. A importância do Dialoga Brasil, eu considero como um avanço no modelo de governança. O governo brasileiro está proporcionando esse espaço para que a sociedade civil possa estar dialogando, estar fazendo suas críticas. De fato, uma forma de diálogo permanente do governo com a sociedade brasileira, que é sempre o que a gente sempre defendeu. O portal já está funcionando no endereço dialoga.gov.br. As propostas enviadas podem ser votadas e comentadas por outros cidadãos, além de serem analisadas pelo governo federal.